Hoje eu vou fazer um top 5, listando os dragões híbridos mais fortes de como treinar o seu dragão. Como sempre, a lista vai do menos forte, que seria no caso o quinto lugar, até chegar no primeiro, com o dragão mais poderoso. Enfim, nesse vídeo vão aparecer 5 espécies que eu analisei e achei interessante. Bom, acho que deu pra entender. Eu sou o Lucas e espero que vocês gostem. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Antes de falar sobre cada um, você lembra o que é um dragão híbrido? Mesmo que eu já tenha falado sobre isso, é importante reforçar. Pra quem é novo ou ainda não sabe, esse termo classifica os dragões que foram formados a partir de duas espécies diferentes. Não é tão difícil de entender. Aliás, na franquia existem diversos dragões nesse estilo. Porém, a maioria deles, na verdade quase todos, apareceram somente no universo dos jogos. Por esse motivo, a comunidade não conhece muito bem essa vertente, passando a ideia de que eles não são tão importantes, por assim dizer. Mas, diferente dos dragões normais, cada espécie híbrida possui um conjunto cheio de vantagens, devido à mutação que ocorre de forma natural. Resumindo, os híbridos passam a ter um poder muito maior, além de que todas as suas habilidades evoluem. Provando que nessa classificação, os dragões podem ser bem mais fortes do que uma espécie comum. Espero que tenha dado pra entender e agora pra dar início na lista, nós temos o Zipper Aparição. Uma criatura que apareceu no jogo Revolta de Titã e ficou conhecido por sua origem. Formado a partir de um zíper arrepiante e um fantasma da neve, ele provou que é muito poderoso e herdou vários pontos positivos. Cada parte do seu conjunto ganhou uma atenção especial, então boa parte da sua força vem das habilidades. O Zipper Aparição é capaz de produzir um gás inflamável na primeira cabeça, enquanto a outra fica responsável por acender. Causando assim uma grande explosão. Ele também pode emitir disparos de plasma azul, semelhantes ao do Fantasma da Neve. Resumindo, esse dragão se baseia no poder de fogo para atacar, além de possuir resistência ao frio, podendo sobreviver em locais com baixa temperatura. Sua velocidade também é um fator importante, fazendo dele um dragão bem preparado, que pode enfrentar qualquer inimigo facilmente. Ocupando o quinto lugar do nosso Top 5. Seguindo ao próximo, chegamos ao Andarilho Mortal. Inclusive, eu até já fiz um guia sobre ele, que não poderia ficar de fora desse vídeo. Esse dragão foi originado a partir de um pesadelo voador e um picada veloz. De fato, o que chama mais a atenção nele é a aparência. Mas como nesse vídeo nós vamos considerar apenas o poder, não podemos deixar de lado seu brilho azulado. Capaz de desorientar as vítimas devido a forte coloração, que afeta os olhos temporariamente. Esse dragão também emite uma névoa, que pode ser usada para ataque ou defesa. Portanto, o andarilho mortal sempre mantém distância, disparando bolas de toxina, que explodem ao atingir o alvo. Lembrando que essa névoa azul é muito útil na hora da camuflagem, fazendo com que ele se mantenha seguro. Da mesma forma que o picada veloz, ele é muito rápido, podendo voar e correr com agilidade. Ao combinar seus poderes, ele se torna quase imbatível, pois ainda por cima é muito inteligente e sabe o momento certo de atacar. Ocupando então o quarto lugar dessa lista. Dando continuidade, temos agora o quebre elétrico, uma espécie muito legal, que apareceu no jogo School of Dragons e possui um conjunto muito poderoso. Formado a partir de um estridente e um rouba-ossos, ele com certeza herdou grandes qualidades, podendo emitir fluxos de chama laranja, que são fortalecidos com eletricidade. Bom, essa habilidade causa dano em área e ao ser disparada, acaba deixando um rastro no ar, além de explodir quando atinge alguma construção. Assim como o estridente, ele é capaz de absorver os relâmpagos e fica mais forte a cada recarga. Toda essa energia fica armazenada e pode ser usada de várias maneiras. De acordo com a situação, o quebre elétrico pode criar um escudo de energia para se proteger, usando muito bem a eletricidade a seu favor. Agora em relação ao corpo, ele também pode usar a cauda para atacar, pois toda sua estrutura é muito resistente e durante uma luta a curta distância acaba sendo útil. Dessa forma ele não precisa se preocupar com o inimigo, mostrando que merece ficar no terceiro lugar do nosso top 5. Chegando agora ao próximo dragão, temos o grandioso Chimeragon, ou Chimeragon, como você preferir. Esse camarada ficou conhecido por sua aparência marcante. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre ele e como já deu pra ver, ele foi originado a partir de um besta implacável e um sentinela. Diferente dos outros, ele foi criado em laboratório e recebeu detalhes de várias outras espécies. Basicamente, o Chimeragon é uma grande mistura, meio que ele tem três poderes principais, baseado em gelo, fogo e eletricidade. No jogo School of Dragons, é possível ver cada disparo dele, revelando que sua variedade é muito boa, embora ele seja respeitado por sua maneira de agir. A força corporal dele é bem alta e pode ser usada também para ataque ou defesa. Porém, o Chimeragon é um dragão elemental, isso mostra que independente do inimigo, ele sempre vai ter vantagem, pois carrega uma grande bagagem de força. Aliás, ele herdou as qualidades do besta implacável, então desde já é notável que o conjunto dele é muito bom. Lembrando que a sua resistência é um ponto positivo, permitindo ele de receber ataques com tranquilidade. Ele também possui uma armadura natural, semelhante à pele do sentinela, que protege quase totalmente seu corpo das ameaças, provando que merece ocupar o segundo lugar dessa lista. Seguindo ao último dragão desse vídeo, nós temos agora os luzes da noite. Portanto, eu quero deixar claro que eu vou usar os três filhotes como base, já que a força deles é praticamente a mesma. Com certeza, esses pequenos merecem fazer parte desse vídeo, afinal, eles foram originados a partir de um Fúria da Noite e uma Fúria da Luz, que são nada mais nada menos que os dragões mais fortes desse universo. Mesmo que eles ainda sejam filhotes, de fato o poder deles é muito elevado, pois herdaram principalmente o poder de plasma do Banguela e a camuflagem da Fúria da Luz, revelando que foram capazes de juntar a maioria dos detalhes. Provando que na versão adulta, eles têm uma grande chance de superar o Banguela em nível de poder, já que possuem inteligência avançada, uma velocidade incrível e sentidos altamente apurados, além de várias outras qualidades que deixam eles muito à frente das outras espécies. Desse modo, eles vão ocupar o primeiro lugar do Top 5, ganhando o título de dragões híbridos mais fortes da franquia. Aliás, para quem quiser saber mais dessa espécie, é só conferir o vídeo que eu fiz dos Luzes da Noite. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa lista e se você gostou, não esquece de escrever aí embaixo como seria o seu Top 5. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, desse modo você fica sempre por dentro de todas as novidades. Confira depois os outros vídeos e me siga também lá no Instagram. O arroba vai estar passando aí na tela agora, junto com o link do meu Discord, que vai estar aqui embaixo na descrição. No mais é isso, muito obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!